Fala aí comigo galera, tem jogo bem importante saindo do Xbox Game Pass esse mês, mas queria te lembrar se você quer concorrer a um controle de Xbox One que tá valendo o olho da cara, é só você se tornar sub do meu canal na Twitch clicando em inscrever-se, tá? Entra aqui na descrição desse vídeo, vai lá na Twitch TV e seja um sub clicando em inscrever-se. Assim que a gente bater 400 subs no canal, eu vou sortear esse controle de Xbox One, tá? Bora pra notícia galera, já vai deixando o like que ajuda muito o canal a crescer e divulgando aí, compartilhando nas suas redes, tá? Confere se o sininho tá ativado também. Galera, Xbox Game Pass é um serviço bem interessante, todo mundo sabe disso, são vários, centenas de jogos aí pra você baixar e jogar enquanto assina o serviço, mas lembrando que todo mês roda os jogos, então se esse mês tem um jogo top que você tá jogando, se, inclusive eu vou soltar essa lista agora, se ele tiver saindo, cara, corre pra você zerar porque ele vai embora do serviço, tá? Pra outros chegarem. E eu vou citar pra vocês agora sete jogos que vão deixar o serviço Xbox Game Pass no final de junho. Olha aí! Lembrando galera que você pode usar o desconto de membro pra obter qualquer um desses jogos com até 20% de desconto enquanto eles estiverem no catálogo do Game Pass. E esses jogos são os seguintes, Metro Exodus, Arcanel Gel, Metal Slug 10, Neon Chrome, Shadow Static, Blades of the Shogun, Steam World Dig 2, The Flame in the Flood e Life is Strange 2, a temporada completa. Então, ó, guarda bem o nome desses jogos aí, porque eles não vão mais estar disponíveis a partir do dia 15 de junho, então você precisa correr para zerar. E responde aí, qual desses jogos você já zerou ou está jogando e vai ter que se apressar? Conta aí pra mim, por favor. Volta pra mim! Então, senhoras e senhores, esses são os jogos que vão deixar o serviço a partir do dia 15 de junho, tá? Corre pra baixar e, inclusive, você que tá assistindo o Halley News agora, eu tô ao vivo lá no meu canal da Twitch, então chega lá pra concorrer a prêmios, pra se inscrever, virar um sub pra concorrer a esse controle de Xbox e só vamos! Galera, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho de notificação aí. Tamo junto e misturado. Aquele abraço. Deus abençoe vocês!